Abertura Não sei se você já conseguiu acabar esse livro Porque ela tava quase dormindo, tadinha É que a gente precisa de uma regra que... De horário? Não, horário não dá muito problema Nessa hora, o cara são quatro da tarde De quando tá dormindo, não... Claro Mas é que é a hora que eu tenho para fazer agora Que você tá calminha Sabe por que eu tô com pena da Jenny? Já não foi, é onde estão? Não, diz que é só a Jenny Será que a Jenny também ainda tá? Ah, eu ficava bolada Jenny e pra elas estão mandando conselho E pedido de ajuda pro confinamento em casar Não é possível, será que ela tá mal com o Brad? Não, olha, eu não aguentaria uma outra separação desse casal Já bastou, né? Não voltaram? Foi muito difícil Ué, não tava voltado? Cara, ele não sai de fofoca, entendeu? Quando o fofoca... O sai de fofoca é verdadeiro Não, não Entendeu? Olha aqui Tá meio escuro Jenny, quer que a gente fale sobre a hora de acordar e a hora de dormir Como acontece aqui esse revezamento O que que eu falo? Você pode começar É porque ele é um idoso Ele não sabe onde é que ele tá Eu não sei se vocês roubaram, eu não tô atacando Eu não tô atacando Eu não tô atacando Eu tô atacando Você arruma mais Eu arrumo menos Eu sou mais irritadinha Muito legal Então Nesta quarentena Eu acordo mais cedo Sempre Mas a gente já teve algumas tretinhas em relação a isso Porque como eu sempre acordo mais cedo O que que aconteceu? Eu... Às vezes eu fazia um barulhinho, né amor? Um pouquinho assim, acendi uma... a luz do abajur aí, depois umas tretas Eu parei de fazer isso, tropecei várias vezes na nala Tropecei, mas pelo menos não acordava Ela acordava como se estivesse dormindo sozinha, entendeu? Ela bebeu água com gás, por exemplo, na madrugada Aí abri água, era um champanhe por noite, entendeu? Como é que eu falava? Não dava Aí acende a luz do abajur, abre as portas Peraí, ó, tem alguém aqui, entendeu? Aqui do lado Não é assim É porque ele é um idoso Ele não sabe onde é que ele tá mais Eu gostaria que vocês roubaram, tô atacando o meu Eu gostaria que vocês roubaram, tô atacando o meu Eu sou mais irritadinha Você arruma mais Eu arrumo menos Eu sou mais irritadinha Muito legal E ela também Quando acorda, ela abre as portas Como se não houvesse Eu não sei que eu falo uma coisa de você Não, mas elas de mim a gente não troca Isso não é verdade Amor Amor Você abrir a porta dali Dessa aqui, quando... Pra sair Como se não tivesse ninguém dentro do quarto mesmo Várias vezes A pessoa tem isso Ela dorme Qualquer coisa Qualquer barulhinho Ela acha que é uma bomba Então quando sou eu que faço o barulho da minha água com gás Acorda ela Toda ela é mesmo É Aí quando eu acordo com o barulho que ela faz Que é abrindo uma porta Não vale Entendeu? Vocês entendem como é que é, né? Não, é que você se assusta fácil Eu não me assusto, entendeu? É que o senhor é uma sequência de barulhos O meu é isso É que ela tá em um sono muito profundo Então você pode ter o maior cuidado do mundo Que ela não adianta Ela vai acordar É melhor até não ter cuidado Pra você ficar tão preocupada Aí ela vai acordar de qualquer jeito brigando Entendeu? Às vezes sendo infernada Ela acorda já O que é? Na neura Sabe? Isso é passado Que ela tem dessas Ela é brava, né? Ela tem esse perfil bravo Vocês sabem? Inclusive várias vezes já mandaram mensagem Ela é uma pessoa brava É um amor É uma coisa É, porém é brava Então ela acorda brava Porque ela dorme brava Ela acorda brava Entendeu? É isso O sonho dela é bravo, é isso Você sabe que eu sei que você quer coragem Eu não vou reagir Tudo bem Então não tem que coragem não Então Então Vamos acabar logo pra continuar vendo o meu filme Ai, Jenny Sentiu, né? Sentiu a importância, né? Sentiu Então tá, amor Vou fazer aqui Sozinha Vai ser agora confiamento sozinha, tá gente? O quadro mudou Mas voltando Antes da treta Que o assunto era a hora de acordar Eu durmo mais tarde E acordo mais tarde Ela, consequentemente, dorme mais cedo E acorda mais cedo E... Dorme também Muito fácil lendo filmes, séries Ela embala, sabe? Tipo que ela tava fazendo agora aqui Quatro horas da tarde Lendo um filme já era Pra ela não tem hora Tá chovendo Ah, então é isso É chovendo É meio sonífero Muito Domingo Depois de almoçar Friozinho Ó, já foi Já foi Possa Jenny, eu acho isso, entendeu? Eu acho que vocês tem que respeitar as rotinas de cada um sempre Sabendo que cada um gosta Porque ninguém vai mudar por outra pessoa O objetivo não é esse Muito pelo contrário É vocês se complementarem A gente pode ajustar algumas coisas da rotina Parar de fazer um barulho na água com gás E abrir a porta com mais cuidado Pode E aí a gente tem que contar muito Eu penso muito nisso A gente tem que confiar na boa vontade do outro E que ele também está fazendo um esforço E cedendo o que puder ceder Pra que dê certo Se a gente não sente isso do outro lado Não tem nem incentivo pra fazer, né? Porque fica só um lado tentando, tentando, tentando E uma hora cansa Fala, meu amor Certo de tudo, eu acho Você levantou o dedinho? Não, a gente já discutiu bastante sobre isso, né? Sobre acordar Na hora que uma acorda Na hora que outra dorme E tal Mas hoje em dia a gente não tem mais tanto isso Nunca mais A gente não discutiu A gente se acertou super Porque o que que era mesmo que dava ruído nessas coisas? Ah, porque ela acordava bem mais cedo e me acordava É Mas acordava pra fazer carinho É, acordava sim Pra fazer um chamego Mas aí acordava Porque eu não conseguia dormir de novo Eu achava super fofo Só que aí eu não conseguia dormir de novo E como eu durmo mais tarde A pessoa vai lá fazer carinho Tomando branca todo dia Todo dia tomando branca Aí eu pensei, sabe? A gente estava super no lado em boa da coisa Não sei Mudadinha Agora não está indo Aí ela faz isso Aí ela parou de fazer Eu também por outro lado Deixei ela dormir mais cedo Assim, ela começa a embalar Eu já Já me resumo Já me reduz a minha insensificância Mas Tenho que dizer que ainda assim Eu continuo acordando ela todos os dias Quase todos os dias É Mas uma hora mais razoável Porque eu acordo cedo Eu vou fazer Melhor algumas coisas que eu tenho que fazer Aí uma hora e meia depois Eu vou lá Você viu hoje como é que eu te acordei? Como? Soprando o velo Devagarinho Muito É Você acordar de mansinho É, foi agradável Acordei e faço um chamego E pronto E pronto Entendeu, Jenny? Então é isso Não é isso não Que foi agradável Foi, foi bom mesmo Olha, Jenny Então é isso Tá Conversa aí Cede um pouco Confia que outra pessoa vai ceder também E que vai dar tudo certo Porque, gente Olha O principal O que salva mesmo O que faz valer É a vontade de dar certo É isso Você pode perder tudo Você pode perder até o tesão O amor A cumplicidade A confiança Agora sim Quando perde a vontade Dá certo Mas perdeu isso tudo Já era Perdeu isso tudo Porque tem gente que consegue passar por cima disso Perde, sei lá Pô, faz tesão, confiança, cumplicidade Ué Às vezes as pessoas que perdem isso continuam Pode até continuar Mas se perder a vontade Tá certo Eu se perder a primeira coisa Já foi Então, provavelmente Mas tem gente que pode perder E que não tá nem aí, ué A gente tá casada há 70 anos Você acha que se perder o tesão Vai se importar? 70 anos É A confiança sim A confiança sim A confiança sim Tudo bem Mas eu falei vários fatores Não tô falando que tem que ser tudo No mesmo tempo não Pode ser uma vez ou outra Cada casal é de um jeito que cada casal Supera uma coisa ou não supera outra Beijo Então tá gente, beijo Esse cara tá com os dias contados Beijo Jenny Beijo, beijo Jenny Time for Olha, não esquece Que aqui no meu Instagram a gente se encontra todos os dias Beijo Você entendeu o que eu falei? O que é? Eu não disse que perde tudo bem no tempo Eu não entendi Tem casais que quando perde a confiança, por exemplo, passa Tem casais que quando perde a confiança, passa Quando tá muito tempo casado Entendeu? Porque quando perde a cumplicidade, também tá cagando Agora, porra Você justamente só continua aprendendo essas coisas E já com vontade de dar sorte Uhum Tá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto